A CIDADE NO BRASIL 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 É do queixote ou da Zé Pereira É chaleixate no empalho da bandeira É do queixote ou da Zé Pereira É chaleixate no empalho da bandeira Olha aí! Olha a rocha manca Do Rio São Francisco Rema, rema, remador Primavera vem chegando, inspirando amor O Rio dá uma forma de sambista Como artista e mágico É do queixote ou da Zé Pereira É chaleixate no empalho da bandeira É do queixote ou da Zé Pereira É chaleixate no empalho da bandeira É do queixote ou da Zé Pereira É chaleixate no empalho da bandeira É do queixote ou da Zé Pereira É chaleixate no empalho da bandeira É do queixote ou da Zé Pereira É esse que vem da Zé Pereira Vai lá no céu, vai lá no céu A esperança, o cheiro, se o perfume vem no ar Olê, olê, olê Quem de terra mexe pra lá Mandei buscar pra você Sacode pra morrer No pé que eu quero ver Até o dia amanhecer Sacode pra morrer No pé que eu quero ver Até o dia amanhecer E te te ti ti é esse Em virá saiu por caí Paint Lubatival Está cheirando A cha fight Mitititi é esse Em virá saiu por caí Paint Lubatival Está cheirando Sah push Bum 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 O nosso Stamos A minha gente é isso aí Fum bum 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 Quando a Ti ama O que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais calor Pra me aconchegar Não sentir meus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu Vem contigo a saudade Quando ela chegar O desejo na boca Querendo beijar O que eu faço pra olhar Pois comara viver Sem você Porque eu sou man, eu sou man Porque eu sou man, eu sou man Comando o meu bem Porque eu sou man, eu sou man Comando o meu bem Porque eu sou man, eu sou man Comando o meu bem Porque eu sou man, eu sou man Comando o meu bem Porque eu sou man, eu sou man Comando o meu bem Porque eu sou man, eu sou man Boa, boa, que chama que eu vou Sou tua mulher, oh, oh Ela é guiada pela macha de ti Que não tem coragem Que não tem roupa pelo amor do real Pai, eu sachei lá O aná me salvou Não quero concheta Posso tudo com ela, oh Pai, eu sachei lá O aná me salvou Não quero concheta Posso tudo com ela Posso tudo Posso tudo com ela Pastor Era Alguemira Que usa prata É a bola da sua presidologia Já voltamos Uma bala da sua sinavzą Uma bala da sua senhora Mas você sonheu é uma conversa Calcinha, calcinha, calcinha De um rolhão Calcinha de aceito Calcinha de uma boeta Calcinha de um rolhão Calcinha de um rolhão Calcinha de um rolhão Monôngice Um sonho vindo da passarela Este domingo original Denteado sexo, última moda E o olhar é puro cristão Manequim O seu sorriso é um colar Pode ser vindo Manequim Que me dá palavra pra mim Manequim Mil carinhas, tô um queixo na mão Apaixonados Manequim Você me deixa na mão Tô vendo a vida Tô vendo a gente tão pra baixo Um baixo astral, um cambalacho E muito pouco amor à vida Tô perto da vida E o mundo em volta da ferida Em grandes fogos, transas nossas De mãos atadas, vistas grossas E muito pouco amor à vida Tô perto da vida Mas isso quase não é nada Tem que enfrentar essa parada E tem que fora a mão na terra Tô vendo a gente tão pra baixo Eu só quero a minha vida Só quero a minha vida Viva a minha vida Viva a minha vida Tô vendo a minha vida E a Gana Sensor Porra de Ceno Sensor Sensor E a Gana Sensor Porra de Ceno Sensor Sensor Prana, 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 eu preciso uma boca de glácia Um pouco de glácia e outra coisa sim Pochisei, pochisei Pa, 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 pa Pa, pa, pa Eu não sou barilheiro, eu não sou barilheiro, eu sou capitão, sou capitão, sou capitão Eu não sou barilheiro, eu não sou barilheiro, eu não sou barilheiro Eu não sou barilheiro, eu não sou barilheiro, eu não sou barilheiro 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 Amém. 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 Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais Após o meu bem e te ama Deixa a pele entrar na sua onda Deixa o que vem tá na sua praga E é ver se vai e vem, ver se vai e vem E a gente se dá bem, e a gente se atrapalha Deixa a pele entrar na sua onda Deixa o que vem tá na sua praga E é ver se vai e vem, ver se vai e vem E a gente se dá bem, e a gente se atrapalha Tanto tempo faz que a gente cansa E não se conversou Tanto risco, tanta folga, passa a ver se quer Se faz beleza, passa e vai Só abraça Faz de volta aqui Se quer mais, é grande tanto faz Se quer mais, a gente diz vai vai A gente se quer mais, a gente diz vai vai A gente se quer mais, finge que satisfaz Se quer mais, a gente diz vai vai Só pra entre a vida ter o que falar É a onda da paixão para amar Praticando o sexo com um jogo de alvaro Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem mede isso passa a silêncio A paixão não tem nada a ver como a vontade Quando faz eu amar me, digo a outro desejo Não dá pra morar, não dá Não vou nos planejar Eu me imporra E brancar Tantan C Anna Bete a luz Tantan Pala controlar Tantan Pala Não dá pra planejar Eu me imporra E brancar Tantan Carta Vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida é alegria Vida, vida, prazer Vida é a luz do dia Vida, vida é assim 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 Que não sonho em baixão Eu não tô prazer Têm um VForque, eu sonhando Eu não tô prazer Têm um Vrel De todo o meu passado Hoje mais perguntações Quero viver meu presente Que lembra tudo depois Essa vida passageira Eu sou eu, você, você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz ser Que vejo flores em você 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 Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o pé e o mar Um pouco louco entre monstros e feras Sou cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz até o meu coração Eu canto e eu grito de novo Pai, me segura e me arruinando A minha espada é a voz do que canto O ombro leve e livre como um barral Você me beija, me perco no encanto Ombro pra vida é fantasia real A esperança é uma faixa de fogo Que faz arder o meu coração Eu canto e mito de novo Vai ver se o meu dia E aí Ai 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 Bad boy, boy, baby boy Bad boy, bad boy Bad, 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 bad boy You make me feel so good Bad, 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 bad boy You make me feel so good Bad, 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 bad boy You make me feel so good Bad, 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 bad boy You make me feel so good O melhor do que já é que eu estou com o eu O melhor do que já é que eu estou com o eu A primeira aventura nos metá-lo Pega rapaz, pega rapaz Pega rapaz, de frente, de trás Eu te amo cada vez mais, mais, mais Pega rapaz, me pega rapaz Pega rapaz, de frente, de trás Cada vez mais Pega rapaz, me pega rapaz Pega rapaz, de frente, de trás Cada vez mais Pega rapaz, me pega rapaz Não consigo mais Não consigo mais me concentrar Vou tentar alguma coisa Para melhorar É importante Todos me dizem Mas nada me acontece Como eu queria Estou perdido Sei que estou Cego para assuntos para nós Pega rapaz Váquina, váquina, váquina Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Do meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem cada ano No final do mês de agosto A quinte anos você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Sua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 Aman 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 Mas eu morrei sobre esse é nem sede O jornal não bate, não quero eleito na primeira fase Sendo empurrada na madrugada Sendo empurrada na madrugada Vida, 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 vida batida 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 Vida, vida, vida batida Mácaras de dor e arrogância Décadas de nomes e de funos Pagas de soltudas pelo poder Máquina que corta carne fraca Código de ética da raça Máquina que mata e segue remorso Mácula na banca, luta, manha Sendo empurrada e de lucro Mácula na vidro e arrogância Cegadas de nomes e de funos Eu sou straw Eu sou Daily Eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade Eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade É uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Baby's music, mommy pleases, better breezes So full of paper, so romantic, but so fair with me I know nothing stays the same, but if you wish to play the game, let's come around again So long, 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 long Baby's music, mommy pleases, better breezes So full of paper, so romantic, but so fair with me A cigana lê o meu destino Eu sorriu Bola de cristal, jogo de plus, escartomante Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já te escolhei, o mal me quer, primeiro amor de um menino Que vai chegando o amanhecer, vem a mensagem hoje e a calma E o meu aluno, o meu juiz, e eu serei feliz, serei feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Last night I trembled some better Just like I'd never gone, I knew the song Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Tropic of the island breeze, all the way to wild and free This is where I love to be, fly fly bonita Tropic of the island breeze, all the way to wild and free This is where I love to be, fly fly bonita Hoje eu me peguei, pensando em você Dizendo em você como eu amo Quero não lembrar Que as vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos de meu sonho Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim 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 Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Obrigado.